As meninas estão ansiosas pela essa receitinha de hoje, porque elas adoram leite. Na brincadeira de hoje eu vou usar farinha de trigo, também uma canetinha na cor amarela, cola, uma colher, um pouquinho de água, guardanapo. Vou usar esta vasilhinha aqui para colocar o meu leite em pó. Para fazer o rótulo do leite em pó, eu imprimi esta figura aqui da internet e agora eu vou recortar ela para colar na minha vasilhinha, para ficar mais bonitinho e mais parecido com leite em pó. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser colar esta figura aqui. Eu vou colar ela com cola mesmo. Enquanto ela vai secando, eu vou fazendo a minha receitinha de leite em pó. Então, eu vou passar bastante cola aqui, para poder colar bem legal e depois não ficar soltando. Agora eu vou pegar o meu adesivo e vou colar ele bem aqui. E assim a gente tem uma embalagem para colocar o nosso leite em pó. O leite em pó, ele não é muito branquinho, ele é um pouquinho amarelado. Então, eu vou pintar aqui nesse guardanapo. Quanto mais a gente pinta, mais amarelinho ele vai ficar. Então, eu acho que já está bom. Eu vou pegar esse pedaço aqui que eu pintei e vou rasgar aqui para ficar um pouquinho menor. Agora eu vou pegar aquele pouquinho de água e vou colocar esse papelzinho aqui dentro, porque ele vai soltar a tinta e vai deixar a água um pouquinho amarelada. Então, eu vou fechar aqui. Para ficar mais fácil, eu vou sacudir. Agora, a água já está um pouquinho amarelada e eu vou colocar só um pouquinho dessa água na minha farinha de trigo. Aqui está a minha farinha de trigo, ela está bem branquinha. E agora eu vou colocar um pouquinho só da minha água nessa farinha de trigo aqui, para deixar ela um pouquinho amarelada. Então, eu vou colocar três colherezinhas pequenininhas dessa aqui. E agora eu vou mexer bem para poder misturar a cor na minha farinha de trigo. Se você não tiver farinha de trigo, você também pode fazer com amido de milho ou até mesmo com talco. Também fica legal. Aqui precisa de mais um pouquinho. Então, eu vou botar mais um pouquinho de água aqui, com a pintura amarela, que foi da canetinha. Ups! E vou continuar mexendo aqui. Ele vai ficar um pouquinho amarelado, que é o tom legal de leite em pó. Então, agora eu vou pegar o meu potinho e vou colocar o meu leite em pó aqui. Eu tenho aqui a mamadeira e o copinho das minhas babies. Agora é só preparar o leitinho. Só abri aqui. Vou pegar aqui essa vasilhinha, que é do meu leite. Vou colocar aqui uma. Duas colherzinhas de leite em pó. Agora eu vou colocar um pouquinho de água. E vou sacudir. E essa aqui é da Jujuba. E o leitinho da Jujuba já está pronto. Agora vamos lá fazer o da Melzinha. Deixa eu abrir. Uma. Duas colheres pequenas. Um pouquinho de água. Vou fechar aqui o copinho da Melzinha. Vamos copinho. Vamos fechar. Pronto. Agora eu vou sacudir para preparar o leitinho dela. E pronto. O leitinho da Melzinha já está preparado. Agora eu vou fazer o da Amandinha. Duas colheres do leite em pó. E um pouquinho de água. Pronto. Vou fechar aqui a mamadeira da Amandinha. E agora eu vou sacudir. E está prontinho o leite da Amandinha. Agora só falta o da Prima Fadinha. Duas colheres de leite em pó. Para a Prima Fadinha também. E um pouquinho de água. Fecho o copo da Prima Fadinha. E agora é só sacudir. E está prontinho o leite da Prima Fadinha também. As meninas já estão com suas mamadeiras preparadas. Jujubinha, você vai ser a primeira. Oba, mamãe. Eu adoro ser a primeira. Vamos lá, Jujubinha. Gostoso. Bebe tudo. Ah, Jujubinha. Você está de fraldinha. Vai na fraldinha. Não está na hora de brincar, Jujuba. Está na hora de tomar o leitinho. Isso. Gostoso. Isso. Gostoso, né? Agora é sua vez, Melzinha. Vem aqui para você tomar o leitinho. Eu vou tomar tudo, mamãe. Eu sei. Você também adora leitinho, né? Abaixa o bracinho para a mamãe te dar. Olá, mamãe. Está gostoso, Mel? Eu amo verduras. Ah, mas excelentinho, Mel. Obrigada, mamãe. Vamos continuar tomando. Desculpe. Tá bom, Melzinha. Melzinha. Hum, que gostoso. Isso mesmo. Já está satisfeita, Melzinha? Que delícia. Mais um pouquinho? Mais, por favor. Tá bom, Melzinha. Come tudo. Sua vez, Amandinha. Até que enfim, eu já estava aqui com o estômago focando. Calma, Amandinha. Vamos. Como é bom tomar leite. Hum, leite é bom. Calma, Amandinha. Vai engasgar. Eu não gargo, tá? Mamãe. Me dá. Eu vou te dar. Me dá, mamãe. Calma, Amandinha. Eu vou te dar. Ai, como é bom tomar leite. Hum, leite é muito bom. E esse leite faz bem para a saúde, né, Amandinha? Ah, mamãe, para a minha saúde, qualquer coisa, por favor. Hum, só você, né, Amandinha? Já está quase acabando, hein, Amandinha? Hum, hum, ai, que delícia. Acabou, Amanda. Sua vez, prima fadinha. Vamos lá. Hum, que gostoso, titia. É muito gostoso, né, prima? Isso é muito bom. Hum, meus dois de estômago estão roncando. Eu estou com muita fome. Hum, ovo, leite, torta. Eu queria abrir a minha papinha, porque eu estou com muita fome. Peraí, peraí. Ah, eu queria abrir a minha papinha. Ih, pera. Ih, pera. Mamãe, é você. Sou eu sim, Amandinha. Eu estava aqui procurando o papá. A mamãe hoje vai fazer uma papinha de melancia. Oba! Ah, e você, Aísa, cegou também. Você gosta de melancia? Gosta. Eu adoro melancia. Que ela é ressecante. E ela é doxinha. Hum, que bom. Hoje eu vou comer papinha de melancia. Então já dá o nosso like, hein. Senão você não vai ver a mamãe pagando a minha papinha. Eu ouvi falar em papinha, foi? Foi sim, Melzinha. Ah, então eu também vou querer. Vou esperar aqui. Para fazer essa papinha de hoje, eu vou usar creme. Esse creme aqui é branco, que é mais fácil da gente poder colorir a papinha. Mas você pode usar o que você tiver na sua casa. Vou usar também um pouquinho de água. E eu vou usar para pintar a papinha canetinha vermelha. Eu vou colocar ela aqui na água para poder colorir a papinha. Vou precisar de um potinho para guardar a papinha depois. E duas colheres pequenas para eu dar para as minhas babies. Eu vou usar este fogãozinho aqui para fazer a papinha das minhas babies. E esta panelinha. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser colorir a aguinha. Então eu vou tirar aqui a tampinha. E é só você colocar aqui dentro, que ele já vai dando uma corzinha. Você pode ir riscando o fundinho também. Porque aí a corzinha vai ficar mais forte. E vai girando bastante até ficar da cor que você quer. Para mim já está em uma cor boa. Já está bem vermelhinho. Vou colocar aqui na minha panelinha um pouco do creme. A quantidade depende de quanto a papinha você vai fazer. Eu vou colocar assim e já está bom para mim. Vou colocar aquela tinta que a gente fez com a canetinha e com a água. E agora é só mexer bastante. Vamos mexer bastante para a papinha de melancia ficar bem bonita. E gostosa para as minhas babies. Vou ligar aqui para esquentar um pouquinho. E continuo mexendo. Pronto. Já está prontinha. Eu tenho esse potinho aqui que eu vou armazenar a papinha das minhas babies. Eu vou abrir aqui e vou colocar um pouco de papinha. Até encher o pote. E assim dá para guardar na geladeirinha delas. E dá para elas comerem quando elas estiverem fome. Vou colocar mais aqui. Até encher o potinho. Pronto. Já está bem cheinho. Vou tirar aqui essa parte que caiu. E agora é só fechar o potinho. E já está prontinha a nossa papinha de melancia. E a mamãe já fez um potinho de papinha. Você viu, Amandinha? Eu vi. Eu acho que ela vai querer que a gente divide, né? Então, mas eu vou muito lá na panelinha, né Amandinha? Você não vai pegar, hein? Calo que não, Mel. Jamais eu falia isso. Olha aqui, meninas, a papinha de vocês. Essa papinha elas vão dividir hoje. Eu vou abrir aqui. E vou botar uma colherzinha para mel. E outra colherzinha para Amandinha. Então, agora eu vou dar um pouquinho para cada uma. Vamos lá, Mel. Você primeiro. Gostoso, mamãe. Agora é a vez da Amandinha. Sempre é o potinho. Hum, hum, hum. Hum, comeram tudinho. Tava gostoso, meninas? Tava, né? Mas acabou tão rápido assim, né? Tudinho. É, porque não pode comer tanto, Amandinha. Dá dor de barriga. Ah, mamãe, mas futinha não dá dor de barriga. É mesmo, mamãe. Mas não pode, meninas. Vamos limpar essas boquinhas para vocês poderem ir brincar. Tá vendo aí como eu chamo a Kiancha Perjudicada? A mamãe me deu só um gatinho de papinha. E ainda tive que dividir com a Mel. Aí acabou tudo rápido. Quê? Quê? A Mel? Ô, Mel, eu vou te pegar a minha papinha. E vocês acham que ela vai me alcançar? Nunquinha. Dá o nosso like, hein? E se inscreve no nosso canal. Corre! Ô, Mel, eu vou te pegar! E se inscreve no nosso canal. E se inscreve no nosso canal. E se inscreve no nosso canal.